O item 16 são os processos 48.500, 55.87 de 2011 e 8 e 61.67 de 2011 e 31. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Garças Energia e Participações SA e pela Desarrio das Garças Desenvolvimento Energético SA, em face do despacho 3.174 de 2004 SGH, que aceitou os projetos básicos das requerentes da PEC Energia Limitada, bem como hierarquizou, em primeiro lugar, a PEC Energia Limitada. Diretor Lator, Dr. André Pertoni. Srs. diretores, esse processo foi retirado de pauta na sessão passada, então vou dar o relatório praticamente como lido. Trata-se de uma discussão aqui de prazo, para que o agente tenha acesso à fundamentação da agência que subsidiou a adição de um despacho para impetrar recurso. Então, só lembrando que em 4 de setembro de 2014, requerentes protocolaram um pedido de providência cautelar, solicitando a devolução integral do prazo recursal relacionado ao despacho 3.174, sob o argumento de que o não atendimento ao pedido de cópia integral no processo administrativo violara os princípios constitucionais da ampla defesa do contraditório e do devido processo legal ao relatório. Já manifestou da anterior. Aqui não há uma discussão de mérito propriamente dita, é uma discussão procedimental. Então, embora as requerentes tenham pleiteado a concessão de medida cautelar, observa-se não ser esse o caso, uma vez que a providência solicitada se confunde com o próprio mérito do pedido, inexistindo nos autos elementos que possibilitam dirimir a controvérsia sobre a devolução do prazo recursal. As requerentes argumentaram que a finalidade do pedido de cópia integral do processo era tomar conhecimento de todos os documentos referentes à propriedade de áreas de terras atingidas pelo reservatório da PCH Chico França, apresentados pela concorrente das interessadas. Trata-se de uma disputa de PCH, outorga de PCH, e a questão foi dirimida diante da documentação fundiária. Então, entende a recorrente que somente mediante o manuseio desses documentos fundiários seria possível contestar e discutir o mérito da decisão que a ANEL tomou em sede recursal. Segundo as requerentes, o pedido de cópia integral não for atendido pela SGH, haja vista que a documentação cartográfica e cartorial apresentada pela PEC Energia não constou da cópia fornecida em 29 de agosto de 2014, último dia para interposição do recurso contra o despacho 3.174. De modo a não caracterizar a perda do prazo recursal, as requerentes apresentaram, então, recurso administrativo em 29 de agosto, suscitando apenas questões atinentes à concessão do aceite para a concorrente, por entenderem que ela não teria realizado a necessária articulação com os órgãos de meio ambiente e de recurso hídrico. Aduziram, no entanto, terem sido prejudicadas no que concerne a discussão relativa ao mérito da hierarquização, diante do não fornecimento de cópia da documentação cartográfica e cartorial. Dependentes do pedido de cópia protocolado sobre o número em tela pelo agente, que as requerentes solicitaram a cópia integral do processo, que é os autos da recorrente, que ganhou a disputa por ter mais documentação fundiária na área afetada pelo empreendimento. A documentação cartográfica e cartorial encontrava-se, entretanto, em anexos, sendo necessário, segundo a prática da área, que a requerente indicasse expressamente os eventuais anexos a serem copiados. O formulário para pedido de vista e ou cópia de documentos possui campo no qual o requerente deve indicar a extensão da cópia, se integral ou parcial. Não há indicação alguma no formulário de que a cópia integral não incluía os anexos. E aqui, senhores diretores, eu trago a cópia do documento protocolado pelo agente, que é o pedido de vista, o de cópia de documentos. Então chama a atenção, está circulado de vermelho, que é a extensão da cópia. Só tem duas possibilidades, cópia integral e cópia parcial. E foi assinelado cópia integral. Então, de prentes que cópia integral é como o próprio nome diz, e se observarmos no dicionário, também confirma que é toda a extensão do processo. E mais, embaixo, tem um campo que diz, esse pedido de vista ou cópia tem a finalidade de subsidiar a interposição de recursos? Está lá marcado sim. Então está patente que a vista que se pede dos autos é para subsidiar um recurso. Então é mais um elemento para corroborar que a documentação a ser disponibilizada é aquela que motivou a decisão da agência para se impetrar um recurso. Verifica-se, então, a plausibilidade do direito pleteado. Ao compulsar os autos, a gente identifica isso. Eu fiquei curioso, falei, não, quero ver esse formulário, não é possível. E, de fato, é o que se apresenta. Então a gente verifica a plausibilidade do direito pleteado, considerando que o agente não teria condições de saber, em tese, em qual anexo do processo for juntada a documentação que embasou a decisão da superintendência. Até porque esses anexos são sigilosos até o momento em que a decisão é tomada. Então não há como saber se é anexo 1, 2, 3 ou quantos anexos há nesse processo. Ressalta-se que o prazo que o agente pleiteia, que ele seja devolvido, consiste no prazo previsto no artigo 39, parágrafo 5º da norma de organização anel nº 1, aprovada pela resolução nº 273, resolução esta, que é do ano de 2007, que assim dispõe, que, havendo pedido de vista ou cópia de interessado não atendido por qualquer motivo, suspende-se o prazo para a interposição do recurso, fluindo o prazo restante quando da efetiva disponibilização dos autos. Ainda compulsando os autos, nós temos uma folha de despacho, que traz a decisão da anel para o pleito do agente, que assim dispõe, tendo em vista que foi disponibilizado acesso integral aos autos, inclusive fotocópia dos mesmos, no dia da solicitação de vista e cópia para recurso, o prazo recursal não se suspende. Só que a cópia que está sendo referida nesse documento da agência é a cópia dos autos sem o anexo. Então, persiste que os anexos necessários em deposição do recurso a gente não teve conhecimento desses documentos. É caso similar ao que tratamos aqui mais cedo de um processo da SRE. Então, a superintendência assinalou nos autos que o pedido de cópia foi atendido no mesmo dia da solicitação, ou seja, em 27 de agosto. Observa-se, contudo, que o agente foi notificado por e-mail da disponibilidade dos autos para a vista na superintendência às 18h11, fora do horário de expediente da agência, que é formalmente reconhecido como das 8h às 18h em interruptos. Então, segundo o artigo 23 da Lei 978499, via de regra, os autos do processo devem realizar-se em dias úteis no horário normal de funcionamento da repartição na qual tramitar o processo. Com efeito, a disponibilização dos autos deve ser entendida como praticada, então, no dia seguinte nesse caso. Então, eu vou contar os dias a fim de recurso, não o dia 27, e sim o dia 28 de agosto. É importante que a agência tenha congruência com suas decisões. Mas, se os recursos que aqui são interpostos, a gente só aceita protocolo de 8h às 18h, após esse período é dado como intempestivo, ao liberar a vista, também tem que ser respeito a esse horário de 8h às 18h. Nós temos que atuar dentro do horário oficial da agência. E, como a contagem de prazo recursal teria que ser suspensa em 27, 8º dia útil, e reiniciada no dia seguinte à disponibilização da vista, que é dia 29 de agosto, uma sexta-feira, o último dia do prazo recursal, então, recairia no sábado, dia 30 de agosto, devendo ser prorrogado para 1º de setembro, uma segunda-feira. E essa contagem, depois o procurador pode se manifestar a conta de pareceres da procuradoria, onde o prazo recomeça a contar no dia seguinte. Então, foi dia 27, foi liberado dia 28, o prazo começa a retornar a ser contado dia 29. Então, por isso tem esse lapso aí do dia 27 para o dia 29. E, diante das irregularidades observadas, deve-se devolver o prazo recursal, então, de dois dias úteis ao agente, pois o pedido de cópia dos autos, não atendido, o qual deveria ser ensejado a suspensão de contagem do prazo recursal, foi interposto no dia 27, que foi o oitavo dia útil. E aqui, novamente, ele foi atendido, mas no processo principal, não no de seus anexos. E a documentação para a interposição do recurso constava de seus anexos. Quanto ao exame do mérito da hierarquização, observa-se que a controvérsia suscitada requer escrutínio técnico permenorizado, o que ainda não ocorreu. Motivo pelo qual a matéria será oportunamente deliberada após a eventual complementação do recurso pelas interessadas. Sobre o dispositivo, a partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo nº 48500-0055-87-2011-08 e 48500-006167-2011-31, voto por conhecer do requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Garças Energia e pela Desa Rio das Garças, em face do espaço 3174-2014, emitido pelo SGH e no mérito dali parcial provimento. E devolveu o prazo recursal de dois dias úteis, contados do recebimento da cópia integral dos autos e da publicação dessa decisão, o que ocorrer por último. Ou seja, se ele já teve acesso aos autos, estão dois dias após a decisão. Se a decisão for publicada e não tiver tido acesso aos autos, estão dois dias após o momento que tiveram acesso aos autos, para oferecimento de complementação ao recurso contra o despacho 3174, somente quando a documentação cartográfica, cartorial necessária à caracterização da propriedade das áreas de terra atingidas pelo relatório da PCH Chico França. E como já estamos julgando o mérito aqui em deferir o pedido de providência cautelar, é o voto. Em discussão, em votação. Qual o relator? Eu voto com o relator. Também acompanha o relator. Também voto com o relator. Proclama então que a diretoria decidiu por conhecido o requerimento administrativo com pedido de medida cautelar nos termos do voto do relator. Próximo item.